Hoje eu já conheço de muitos anos E o Eliseu já teve comigo em outras reuniões Assim, capaz trabalhador Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu não vou dizer qual dos três que vocês tem que escolher Cada um escolhe aquele que está no seu coração Mas o importante Os três têm compromisso com essa cidade Então, eu não sei se vocês sabem Cada eleitor nessa eleição vai poder, ó Escolher cinco candidatos, sabia disso? Cinco Presidente da república Governador Senador Deputado federal E deputado distrital Cada um vai ter que votar lá na maquininha Cinco vezes Então Deputado distrital Escolhe um dos amigos nossos Que estão aqui, que defende a cidade Estão nessa reunião Que tem compromisso com a gente, senão não estava aqui, uai Para deputado federal Eu posso fazer um pedido? Doutor Pidão Arruda É isso, não é isso, não é isso Agora, Davi, ou você não sabe meu número nenhum, como é que você vai votar ninho? Deixa eu falar 2200 Vocês já ouviram falar aquela música aqui, ó 2200 Arruda Arruda Ela que eu quero Pra ser nossa federal 2200 Agora é assim É o Arruda É ele que eu quero Para o nosso federal 2200 Agora é essa, né, gente? Ô, gente Então, o segundo voto, deputado federal Qual o número da gente? 2200 Agora o terceiro voto é pra senador E eu vou pedir esse voto pra Flávia Vocês sabem por quê? Quando eu não podia ser candidato, a Flávia foi E ela mostrou que é corajosa, competente Primeira mulher a presidir a comissão de orçamento Primeira mulher nascida em Brasília sem ministra de Estado E foi ela que falou essa frase que agora virou pro Brasil inteiro, né? Lugar de mulher É isso, lugar de mulher onde ela quiser E o número da Flávia é mais fácil que o meu 2200 2200 Depois tem o voto de governador e o voto de presidente Cada um tem a sua escolha Eu não vou interferir nisso Agora, gente Eu topidão hoje, eu queria pedir mais Eu queria pedir que cada um de vocês Você é um deles Você vai ver comigo se você não for pedir pros seus amigos Eu sei o tanto de amigos que você tem Você já mudou pra muito tempo, ó Ué Você não mude pra ver O cascudo que eu te dou Aqui, ó, gente Eu preciso pedir a vocês Que falem com os amigos Que falem com os vizinhos Que falem com os clientes das suas lojas Com os funcionários do mercado Que vocês me ajudem Não é fácil recomeçar Você quando cai um tombe Nós sabemos, nós é barato É difícil recomeçar É muito difícil Sem uma mão amiga A gente não recomeçar Então eu não tô pedindo apenas o apoio de cada um de vocês Eu tô pedindo que cada um de vocês Multipliquem esse apoio Falem com os amigos Com os vizinhos Ó, eu vou pedir uma coisa difícil com vocês É pra pedir o voto até da sobra É pra pedir o voto daquele vizinho Sabe aquele vizinho chato? Sei Sabe aquele vizinho chato? Onde você bota a música alta e reclama? Falou, ó, se votar no Arruda Bota a música mais abaixo É esse apoio que eu tô pedindo E eu tenho um compromisso com vocês Com fé em Deus Eu vou voltar aqui pra agradecer E nós vamos ficar quatro anos Trabalhando pela nossa cidade E daqui a quatro anos A gente vai chegar onde a gente quer Tá bom? Posso contar com vocês, gente? Pode Eu vou pedir desculpa da correria Nós estamos hoje numa loucura Flávia pra um lado Eu pro outro A campanha é muito rápida 60 dias só Tem umas pessoas que me emocionam O Ronaldo Tava já aposentado Morando não sei aonde O Ronaldo veio É, Zanguará Filho dele Severo Encontrei a do Carmo Lá na outra reunião Severo Sabe? Eu só não vi o Hélio do Boqueirão ainda Mas O filho da Toinha veio Os amigos antigos As pessoas que conhecem a minha história Vocês me conhecem, gente Porque se eu estivesse aqui Contando conversa fiada Vocês iam falar Mas o que esse cara já fez da vida Ele não... Ô gente, eu tenho trabalho Eu já trabalhei Eu tenho uma história Vocês sabem da minha história É essa história Que eu queria que vocês contassem Para os mais jovens Que vocês contassem Para os amigos E que através disso A gente tenha esse apoio E a gente, se Deus quiser Possa voltar Para a visão pública E eu queria pedir licença A vocês Independente da religião De cada um Pedir licença Para a Samara Brito Super simpática Você é super conselheira Que está lá Certo? Quarto mandato Que danada Pedir licença Ao meu amigo Salve Jorge Que é uma pessoa simpática Militar Agradável Pedir licença A você, Eliseu Pedir licença A todos vocês Para terminar Fazendo uma oração Pode ficar selvaginha No seu lugar Cada um com a sua fé Mas eu queria Nesse momento De todo o meu coração Agradecer a Deus Que está me possibilitando Estar aqui Pedir a Deus Que continue me dando Sabedoria Humildade Para retomar O meu caminho Dê saúde A todos nós E nos dê essa vitória